Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal pra quem não me conhece. Eu sou o Fui e hoje eu vim trazer pra vocês mais uma dúvida da live. Galera perguntou muito sobre qual Nat5 pegar no evento, né? Do evocação de 5 estrelas aqui, né? Pra quem não sabe, tá rolando um evento onde você pode evocar 9 Nat5 e escolher entre os 9, tá? Muita gente tá com dúvida, muita gente qual pegar, qual escolher, tô com dúvida. E nesse vídeo eu vou tentar tirar aí a dúvida, galera. E também deixar pra vocês uma lista de sugestões, tá galera? Não é obrigado a escolher essa lista, mas é que eu acho aí mais viável pra todo mundo. Lembrando que essa lista vai ser parte 1 e parte 2. A parte 1 vai ter 6 monstros aí focados no N Game pra galera iniciante. E a outra lista, a parte 2, vai ter monstros, 6 monstros aí focados pra galera que é mid late game aí. Que precisa ter na conta que são monstros que ajudam muito, beleza? Antes de começar o vídeo, clã, não esqueça de deixar aquele likezão maroto. Se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar aí com os amigos. Se você aí não se inscreveu no canal, se inscreve, beleza? Então vamos lá, então vamos começar aí pelo primeiro monstro da lista, clã. É o Dragão de Água, o Verade, clã. Verade pra iniciante é um dos melhores monstros. Ele tem um controle enorme. Principalmente vai te ajudar em alguns mapas iniciais. E também vai te ajudar muito em tua, tua normal, tua rádio. Você vai praticamente passar com o Verade aí automaticamente. Sem demanda, né, grandes de runas, né, de status, né? Coloca ali os totens nível 10, nível 11. Você consegue fazer aí Toa e vários mapas aí com o Verade. Ele ajuda também pra armar Faimon, né? Um dos mobs aí que tem dois ataques em áreas. Dois ataques que congelam o inimigo e controlam o inimigo. Então, fora a líder dele, né? Então ele é muito bom pra quem tá começando. Pra quem tá aí, tá no primeiro mês de SW, né? Segundo mês, ele é muito, muito forte. Beleza? Segundo da lista, galera, é o Rei Fada de Vento, o Ganymed. Ele é um combo, né? Ele é um monstro, entre aspas, controle e suporte. Que ajuda muito a controlar o time inimigo. Ele junto com o Verade, né? Do primeiro monstro, do Dragão de Água. Ele é muito forte porque ele controla o inimigo. Reseta o inimigo e ventila o aliado, né? Ele volta as skills do aliado. Então, ele é um monstro muito bom nos primeiros mapas. Principalmente, tô normal, tô hard. Pra você fazer ele mais tranquilo. Sem demandas de runas muito forte aí. Tótem, os totem baixa, ele faz a boa. Aí, de Vale de Quebrado, tá? Ele já faz muito a boa. E a galera usa muito na CES de EVG. O Verade também, tá, galera? Usa muito CES de EVG. Então, vai ajudar muito aí a galera. No início do jogo, ele game, ele é um monstro essencial. E ele fica aí na segunda da lista. Beleza? Terceiro monstro da lista, galera, do, né? Do parte 1. É o Xang Pong, o pintor de vento. Cara, o Xang Pong é um monstro. Controle completo. Dá muito dano. Tem death break em área. Tem glance hit em área. Estripa, controla o inimigo. Tira a barra na terceira e na segunda. Na terceira e na primeira skill. E tem uma líder de vento de ataque de 50% de ataque, né? Então, isso aqui é muito forte. Ele é um top tier list de Night 5 aí. Tanto pra PVP, tanto pra iniciantes. Tá, ele de Vale de Quebrado faz muita coisa. Nos primeiros mapas, também ajuda muito em Toa Normal, Toa Hell. Eu uso mesmo ele Toa Normal, Toa Hard, Toa Hell. Também uso bastante. Tá, então eu recomendo muito. Muito forte. Recomendo muito. Se você já tem ele, pode upar level 40. Deixar ele full skill, que você vai usar ele em todo jogo, tá? Principalmente na RTA de Emergencia Edge. Também ajuda demais atacar aí os oponentes, beleza? Então, terceiro da lista é o Xang Pongas. Beleza? Quarto da lista é a nossa Rika, né? O Cut Girl, né? Menina Oculta de Fogo. Cara, a Rika já foi mais overpower. Hoje, com o buff do Veromos, ela deu uma sumida, né? Em outros mobs também que dá bastante dote. Igual Belenus, a Nora. Então, ela ficou um pouquinho sumida aí ao decorrer do tempo. Mas é um mob ainda muito útil, muito usado no PVP. E também algumas dungeons, tá? Tem gente que usa ela no dragão. Tem gente que usa ela em Toa Normal, Toa Hard. Ela é muito boa. Você vai fazer Toa Normal, Toa Hard muito rápido. Eu recomendo muito ela. Além disso, ela tem uma líder de taxa, né? Que ajuda muito aí a dar mais dano no inimigo. Dá dote em área na terceira skill. Ela é de dispara, né? Tem dois ataques em área de dispara. Funciona muito bem a segunda ataque em área. E também a primeira, dá de azepã. Slipa, né? Coloca o inimigo pra dormir. E ajuda a ciclar, porque ela ganha mais uma rodada. Então, ela é muito boa aí pra dar ataque em área. Controle, dote, né? Dando por turno, né? Então, isso é muito forte. Recomendo muito. Se você não tem a rica e ela apareceu aí no evento. Pode pegar level 40 full skill sem medo. Beleza? Quinto mob aí, clã. É um mob, assim, bem peculiar, tá? Eu gosto demais. Tem muita gente que não gosta dele. Que é o nosso Belenão. Eu não tenho ele, mas, mano, gosto muito dele. A terceira skill dele é a Death Break, Attack Break. Provoca. É muito forte, tá? É bom pra toa. E a segunda skill dele. A terceira skill da Death Break, Attack Break. A segunda skill da Dote. A primeira skill controla da Stun. Tem uma passiva aí que absorve a barra do inimigo também. Então, ele é muito bom. Principalmente pra iniciante. A galera que tá começando ali. Tá sem runa, sem totem. Ele faz um papel muito... Tem gente que não gosta dele, tá? Acha ele meio meme. Eu gosto demais dele. Ele tá um pouco sumido no meta, mas ele ganhou um buff recentemente. E, pra mim, ele tá sensacional. Principalmente pra toa normal, toa hard. Pra fazer também dragão. Ele ajuda muito. Atacar esse edge também ajuda muito. Beleza? E o último, né? O sexto e o último da nossa lista pra iniciantes, né? Galera, tá começando agora. Tá começando aí a pegar os Night 5. Eu recomendo muito o Karnal. Ah, Fu, mas o Karnal não dá dano. Cara, depende muito dos artefatos, tá? Ele combate com artefato. Ele dá muito dano. Só que o mais essencial do Karnal é que ele tem muito HP. Ele é um tanque muito forte. E controla muito os inimigos, né? A terceira dele é ataque em área. Dá stun, tira a barra, né? Dá slow, cara. É um controle muito grande. E ele ganha barra também. Ele absorve a barra do inimigo. Isso é muito bom contra boss, né? Praticamente dá outro turno. Ganha outro turno quando ele dá dois. Então, ele é muito forte. Eu acho ele muito forte. Tem uma líder de arena também. Ele é bom pra atacar a arena. Defesa de arena também. Ele é muito bom pra atacar a Siege também. Tô normal, tô hard. Ele é muito forte. Ele não demanda de tantas unas, tá? Ele só coloca ele full HP ali. Ele já faz o papel dele. Só que pra ele dar muito dano, você tem que ter um artefatozinho ali. Um pouquinho ali avantajado, beleza? Então, eu recomendo muito o Karnal. Vai te ajudar muito no início do jogo. Principalmente ali pra tô normal e tô hard. Então, esse é o top 6 Nat5 aí pra você escolher. Assim, é uma lista de sugestão, né? Com certeza tem muito Nat5 aí que você pode usar, pode escolher, tá? Mas esse pra iniciante eu achei a melhor aí, o melhor possível pra iniciante. Se você gostou do vídeo, fala pra nós nos comentários qual Nat5 encaixaria nessa lista pra iniciante, beleza? Eu já peguei aqui Juno e Mor no canal aqui embaixo. Ainda não sei qual que eu vou escolher. Na parte 2 do vídeo, clã, eu vou falar mais dos Nat5 aí, essenciais pra late game, tá? Pra galera que já tá mid-late game aí, que é muito forte, na minha opinião, tá bom? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo aí os Nat5 e a parte 2 também, tá bom? Tamo junto. É nóis, até o próximo vídeo e... Falou, 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 falou! E aí Obrigado.